Dando sequência aos nossos estudos da obra O Céu e o Inferno, vejamos o que diz Kardec no item 7. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Ser superior e distinto que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, difere dela, segundo ele, em que o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Então, inicialmente, aqui Kardec está comentando sobre essa doutrina que atribui a todas as inteligências uma fonte universal, formando a inteligência humana. E ele mostra que essa proposta de olhar essas inteligências como constituindo a própria fonte universal da inteligência é distinta da proposta propriamente dita ponteísta. Por quê? Porque no panteísmo, todos os corpos, toda a matéria, todos os seres, na verdade, são o próprio Deus. Eles fazem parte do próprio Deus. Por isso que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. É como se fossem moléculas de um todo. Nesta visão aqui há uma pequena diferença, já que o que nós temos aqui não é que tudo é Deus, é que você tem uma inteligência universal que fornece a inteligência às almas. E essa inteligência universal seria independente da própria divindade. Música 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 Música